Não vai ser amanhã, é hoje Não vai ser amanhã, ponte hoje Não vai ser amanhã, e depois de amanhã, é hoje Não vai ser amanhã, é hoje Não vai ser amanhã, é hoje Não vai ser amanhã, e depois de amanhã, é hoje É hoje que o inimigo vai saber Que quem deixa você mexer no meu É hoje que você vai entender Por que faz o inferno e não errou É hoje que na porta a marmoteu E na ver o marmite do seu senhor É hoje que José pergunta em praia você também O turno que seu Deus já preparou É hoje que a tua casa vai descer Agora que eu sei que você pediu Não tem mais que é somente no milagre O sonho é hoje o dia certo E a porta assim é muito grande Não vai ser amanhã, não vai ser amanhã, não vai ser amanhã É hoje, não vai ser amanhã, não vai ser amanhã Porque hoje amanhã é pedir, é hoje Eu creio esse mistério, vai estar no nosso hoje Não vai ser amanhã, não vai ser amanhã É hoje, não vai ser amanhã, não vai ser amanhã É hoje É hoje que você vai entender O trabalho é da que Deus vai encarar É hoje que a alma vai se abrir E fora eu não vou te acusar Porque hoje eu vou te acusar Porque hoje eu vou te acusar Porque hoje eu vou te acusar Eu não vou te acusar Eu não tô falando by rindo Ao dia eu vou te acusar E pra cá tem mais que eu meio aatt É hoje E na hora eu vou te acusar E me dá ver Não vai ser amanhã Não vai ser amanhã